Fala Galena, mais uma vez aqui direto de Long Beach, Califórnia, pra vocês aí no Brasil, réis mortais, a participação do Rafael Pass, que só fala inglês, ele não fala português, então ele não pode poder falar nada aqui pra vocês. O assunto escolhido pra hoje é o adversário de duas cabeças. Já deve ter visto muita gente, é uma coisa muito, muito legal. E quem falou usando essa expressão, pô, não tá lutando com um cara de duas cabeças, é o Eder Taba, o diretor técnico da FECA Box, responsável técnico da FECA Box, Federação Catarinense de Boxe, e eu achei muito legal a forma que ele falou, então eu vou passar pra vocês usando os termos que ele usou. Segue aí! Então galera, como é que surgiu essa história do não estar lutando contra um adversário de duas cabeças? Com um colega que segura a manopla, desse jeitinho assim, ó. Tchau, bilhete! Pra foder com a vida do ser humano! Aí tem esse desgraçado que ou ele faz assim, e destrói o quanto a mão batendo lá. Ou ele fica assim, ó. Se você estiver treinando com um cara assim, dá na face dele, dá no meio do peito. Galera, alguma coisa que a gente tem que treinar é que o adversário só tem uma cabeça, por mais que ele mexa ela, só tem uma cabeça. Então o centro que o Rafael bater, ou eu vou ter que fazer o mais próximo possível, quando eu estou puxando a manopla, eu já falei isso em vídeos anteriores, eu também estou treinando. Então eu vou ficar na minha base, na minha guarda, bonitinho, e eu vou parar o golpe dele na frente do meu rosto. Vou com o segundo na frente do meu rosto. Ele está mirando os dois golpes no mesmo lugar. Então o mais próximo disso possível. Ah, fácil, já mostrei isso anteriormente. Outra forma de fazer o jab direto. No mesmo lugar, vai jogar o jab. Encontrou com o jab na minha mão esquerda. Agora é vim com o direto. Encontrou na minha mão direita. Então olha só que fácil. Um, dois, rapidinho. Um, dois, um, dois, um, dois. Toda vez que eu colocar a mão assim, ele já vai saber que é jab direto. Então aqui é jab. Direto. Ele já vai saber. Ficou fácil. Ou se eu botar e inclinar para trás, ele sabe que é só o direto com força. É uma forma de você fazer várias combinações e trabalhar no seu treino de boxe de maneira a ele perceber a sua linguagem corporal e acostumar com esse tipo de coisa. Porque no combate, na luta, existe muito isso. Linguagem corporal, conforme ele está se mexendo, conforme ele está se... Opa, ele olhou, ele deu a intenção, você vai pegar essa manha. Então, vou fazer um takezinho para vocês aqui. Puxando uma nova prografinha, só de jab direto. É o básico. Por que eu bato tanto nessa tecla? Jab direto, jab, 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 jab. Feijão com arroz. A base, guarda, jab direto. Isso é a base da casa. Se você não souber fazer isso, seja lá no nível profissional que você esteja, ou seja no nível inerciente, a sua casa vai cair. Porque a base da casa, a estrutura é a parte mais importante. Então, vamos lá. Jab. Não. Não, não. Vamos lá. É isso aí galera, um vídeo bem simples, voltando naquela tecla que eu já falei sobre puxar a manopla, então o foco para o seu adversário é a cabeça ou o corpo, enfim, várias, mas na manopla eu não posso chegar e fazer um adversário de duas cabeças, porra, tá vendo duas cabeças, acerta a do meio, porra, não tem a do meio, então dá ali na cara que dá, mira no meio e acerta, beleza galera? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, não deixem de clicar no gostei, nos seguirem nas redes sociais, arroba trindadeoficial e arroba canal RTF, trindadeoficial com dois Fs, tá? Uma mala, por hoje é só e até a próxima. Galera, esse aqui é o Rafinha, Rafael Paz, que se dispôs aqui, ao invés de estar aproveitando aqui o Long Beach, saiu da casa dele ali para vir aqui gravar conosco no canal RTF, beleza galera? Valeu Rafinha, brigadão mais uma vez aí. Tchau, tchau.